As luzes que vão enfeitar nas praças nesse Natal já começaram a ser instaladas em alguns pontos. A expectativa é deixar a cidade bonita e encantadora. Nesse ano, os eventos festivos serão realizados através de uma parceria da Prefeitura de Andradas com a Associação Amigos da Cultura. Esse ano, nós optamos por fazer uma parceria com a Associação Amigos da Cultura. A gente já faz todos os anos atividades em parceria com a Associação. Eu acho muito importante essas parcerias realizadas entre o poder público e as associações porque assim, tanto fortalece o trabalho que elas desenvolvem como também fortalece esse vínculo entre a Prefeitura e elas. Sim, a parceria, nós tínhamos do ano passado que por conta da pandemia não pudemos organizar nenhum evento nós tínhamos uma determinada quantia em caixa. E mais do que a Prefeitura investe todo ano, esse ano nós reafirmamos a parceria com a Prefeitura para organizar esse evento. Estamos trabalhando para, conforme nós vamos fazendo a iluminação, colocando a iluminação, já iremos acendendo essas luzes. Mas a inauguração de todas as luzes da cidade está prevista para o dia 5, com uma chegada do Papai Noel de uma forma diferente também, para que a gente não promova a aglomeração. De acordo com a Secretária de Turismo e Cultura, Andradas vai contar com uma decoração padronizada que não vai ficar somente nas praças, algumas ruas também estarão iluminadas. A partir desse ano de 2021, nós vamos fazer uma decoração mais padronizada. Em reunião com alguns representantes do comércio, eles fizeram algumas reivindicações. Eu elogio e agradeço esse tipo de iniciativa deles, porque eles não ficaram esperando para que a Prefeitura auxiliasse nessa decoração, eles fizeram. E hoje a gente está podendo dar esse respaldo para eles e fazer uma decoração um pouco diferenciada, mais padronizada, iniciando lá na Rua do Comércio do Precinho, as ruas que a gente não tinha mais os postinhos, onde vão as decorações. A gente está colocando esses postinhos novamente, para que a gente possa oferecer para todos uma decoração mais bonita, mais padronizada. Esse ano, como eu disse, teremos uma iluminação diferenciada nas ruas, nos postinhos que ficam nas ruas, iniciando ali na Rua do Comércio, lá embaixo, no Precinho, até próximo à Cira. E depois também na Rua Coronel Antônio Augusto de Oliveira, a gente inicia lá na pracinha, Coronel Antônio Augusto de Oliveira, e segue a rua até atrás da igreja e desce, encerrando na Prefeitura. Então, esse ano, todas as ruas, são três ruas iluminadas, além das três praças que já foram iluminadas no ano passado. Devido à pandemia, esse ano a casinha do Papai Noel não será montada. Essa decisão foi tomada para evitar aglomerações de pessoas. Temos que continuar com essa responsabilidade, esse cuidado com o outro. Então, por conta dessa aglomeração que a gente poderia estar causando, o contato, que ainda acho que não é o momento, esse ano nós não teremos a casinha do Papai Noel, mas teremos outros atrativos, que a população poderá estar usufruindo de uma maneira mais individual, como tirar fotos, estar olhando. Teremos um atrativo dentro do coreto, um coreto bem mais iluminado, tanto da Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira, quanto a doutora Alcides Moscone. O setor ainda acredita que, nesse ano, devam ocorrer as apresentações do Centro Cultural. A ideia é realizar no pavilhão do vinho, para ocorrer o controle do número de pessoas, e até mesmo a questão do distanciamento. Nós já estamos trabalhando, já foram feitas várias reuniões com a Associação Amigos da Cultura, como disse nossa parceira. Na praça, nós não teremos apresentações culturais, como eu disse, pelo motivo da pandemia ainda, mas estamos preparando aí para o pavilhão do vinho, que já está sendo finalizado o projeto do Corpo de Bombeiros, e também de alguns detalhes que ainda estavam sendo trabalhados lá, para que a gente tenha lá, dentro do pavilhão, tanto as apresentações culturais, como a feira de artesanato. A comunidade andradense pode esperar muita criatividade dos nossos professores, muito empenho da equipe, da prefeitura e da associação, para caprichar nesses enfeites. A gente sabe que, por conta da pandemia, a arrecadação dos municípios caiu bastante, mas a prefeita, a Margot e nós da associação conseguimos fazer um esforço aí para organizar esses eventos, e a sociedade andradense pode esperar que vai ter muita novidade, muita coisa bonita, e principalmente a gente pretende mexer com as emoções. Para o presidente da associação Amigos da Cultura, esse é um momento importante no qual os alunos podem mostrar o aprendizado em apresentações. É, eu costumo dizer, né, que todo aprendizado a gente tem que ter uma prova, né, e esses eventos da associação, os alunos vão colocar em prova aquilo que eles aprenderam, e, mais que isso, né, tentar trazer a cultura e essa emoção para o andradense nesses eventos de Natal.